E aí galera, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe a minha cunhada E nós vamos fazer um imitei a maquiagem da Laura Brito Se vocês querem assistir, vem com a gente! E eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal De deixar o seu like e passa lá no canal da minha cunhada Que também tem vídeo nosso lá no canal dela Não esquece de dar uma passadinha lá e se inscrever no canal dela também Tá bom gente? Não esquece não gente Não esquece de ativar o sininho pra chegar notificações no seu celular também, tá? Então gente, nós decidimos gravar um imitei a maquiagem da Laurinha Porque a gente gosta muito da Laurinha Eu amo a Laurinha Eu também Só que eu já tô imaginando que vai dar tudo errado Vai dar tudo errado, por quê? Porque tem delineado gatinho Que nenhuma das duas sabe fazer Não sabemos fazer Tem Cílios postiços Cílios postiços Que nenhuma das duas sabe colar também Ixi, vai dar muita merda nesse vídeo Até cola, mas né? Sai tudo cagado Vai demorar um ano pra colar É um vídeo que a Laurinha fez Inventei minha maquiagem Ela fez com uma enquete lá do Instagram E o pessoal do Instagram escolheu a maquiagem que ela fez A gente vai imitar a maquiagem dela Se der certo no caso, né? Eu posso mandar aí Gente, a gente acabou de acordar Não liga pra ela ficar de sono, não Não liga não Tá demais A gente acordou agora A gente vai gravar vídeo E é isso aí Segue a vida Vamos fazer igual ela fez, gente Igual ela fez Vamos usar a lágrima de unicórnio Vamos tentar utilizar o máximo de produtos semelhantes ao dela Só que, né? Não temos todos Com certeza não teremos todos Pra começar, nem o glitter temos que ela vai usar É, ela vai usar um glitter prata A gente não tem Já programam tudo E não temos E vamos tacar um glitter aqui Qualquer glitter aqui Que seja semelhante E tá o outro gritando Ele vai ficar gritando no meio do nosso vídeo Gente, meu namorado tá gravando um vídeo lá também De gameplay E ele fica gritando, berrando Se vocês ouvirem, alguém gritando é ele, tá, gente? É leve Coisa de maluca essa casa aqui Só tem youtuber maluco Pipbal na boca E água E água termal Água termal tem Não tem não, querida Não tem não Não chegamos nesse nível ainda Aí, gente, ela foi pro corretivo em creme Pra passar embaixo da olheira Vamos lá Isso vai ficar muito claro Tudo bom, querida? Calma, Laurinha Ela já tá na... Minha querida Vamos com calma Ela já foi Ela já foi Ela já foi Daquele cara Mister M Tô igual Mister M Olha isso Tô igual Mister M Ela vai passar uma base reboco Jesus Olha o que ela tá fazendo Caiu a base dentro do olho dela Aí ela tá esfregando a base com a mão Primeiro Ela aprendeu com a Mari Maria Vamos usar a base da pausa pra feministas Mas Nós não vamos tacar a base que nem ela fez, não Porque a gente tem que economizar, né? Economizar, querida Nem tá saindo Ai, Jesus Gente, eu não sei fazer essas coisas de rico, não Ai, Jesus Tá bom Deixa eu ir pra base agora Aí ela faz assim Com a mão Primeiro Meu cabelo Ela passa Com a mão primeiro E depois ela vem com o pincel Desce base É, não tem que descer, não E agora ela vem com o pincel Depois que já meteu tudo Ah, cai Passei na sobrancelha aqui também Pra esfumar Com o pincel aqui pra limpar minha sobrancelha E aqui não tá rolando Ah Passar o babinho Gente, pra quem não viu Vai lá no canal da minha cunhada Da Bárbara Que a gente gravou um vídeo lá pro canal dela Desafio Da maquiagem completa Sem pincel Sem nenhum pincel Tudo feito com as mãos Vai tá lá no canal dela Assim que eu postar isso Ela vai postar o dela também Lá no canal dela Então assim que você sair daqui Você vai lá no canal dela ver, tá? Não esquece não Vou deixar Vou deixar Tudo Vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem lá pra assistir depois, tá bom? Olha Até que a base ficou boa Fica Ela aprendeu com a Mari Maria, né? É uma coisa que eu tô aprendendo também Só vou usar assim Capaz A sobrancelha Passa a sobrancelha, gente Vou passar Um spraymezinho aqui Agora que ela lembrou que ela vai usar a sombra colorida E ela já fez a pele Pra limitar a sobrancelha Corretivo Olha o meu gosto Tá bom? Tá bom? Tchau Tchau Pronto Um pincel fofão E taca-lhe pó no rosto Ainda tem que passar o corretivo Embaixo do olho O que é isso? Meu Deus O que você tá passando com o pincel, né? Ela tá passando com o pincel também Jesus Agora ela vem pro contorno Vou usar esse aqui da Rupi Rose É na testa E aí Aí ela aplica o atranslúcido aqui embaixo Porque ela vai fazer um olho colorido No caso ela vai fazer um olho roxo Roxo, roxo, roxo Ela inclusive usa até uma paleta de criança A gente vai usar essa daqui Da Rupi Rose Bifantasy Tem um roxinho aqui Aí ela aplica No canto daqui Isso tá parecendo azul Olha Esse é roxo, né? Mas a outra diferença Cadê o outro? Daquela paleta Vou usar essa paleta colorida aqui Que tem um roxo Que é mais roxo Aí Agora sim Ficou parecido com o dela Primeiro ela deposita No canto externo E no canto interno aqui Ai Jesus Que medo Pera Aí ela aplicou Nos dois cantos Assim Aí depois eu levei Com o marronzinho Dessa paleta aqui Da Rupi Rose Eu quero essa paleta aí mesmo? Uhum Vai esfumar Aí ela vem Pro glitter Ela Bota glitter aqui, ó Como se fosse Pálpebra luz Passar esse corretivo aqui Aqui no meio Onde que ela vai passar O glitter Ai Jesus Vai dar certo isso Gente Pera Medo Aí ela vem Com glitter Eu não A gente não tem glitter Prata Eu vou com esse glitter Logográfico aqui Caralho Tá achando Eu vou com o dedo mesmo Vem com o rosto de novo Faz um degradê aqui Esse rosto aqui Tá numa tiração O olho meu Tá mais coisado Que o outro Olha Olha o meu Como é que tá? Um mais escuro Que o outro Só no canto de cá É, eu não tô conseguindo Arrumar Pronto Aí fazer a mesma coisa No outro olho Passar o corretivo Aí agora eu vou vim Com glitter Pigmento holográfico Que a gente não tem Prata Escuta que já não ficou Tem que tirar Ela vem com a sombra roxa E passa Embaixo Aí ela vem Aqui também Gente, aí ela faz Um delineado gatinho Porém Eu não sei fazer Então Eu vou fazer só O delineado fininho Aqui mesmo, tá? Não tô nem enxergando direito Aí ela fez um delineado gatinho Que nenhuma das vezes Sabe fazer Eu quase caguei tudo aqui Nossa, é horrível mesmo Desisto dessa vida Desistir Eu quero te colar Vou ser molhado ou não Você vai ser colado Gente, é o seguinte Eu estou tentando colocar os cílios Só que o meu olho Ele tá lacrimejando muito hoje Ele tá irritado Então Os cílios Desgrudaram Simplesmente desgrudaram Eu vou finalizar com tudo E depois eu ponho os cílios de novo Eu vou dar esse olho aqui de novo Eu nem tentei botar cílios, gente Eu passei um rimeozinho mesmo Porque é isso aí Eu não sei colocar cílios E eu tenho que aceitar isso na minha vida Também não sei não, tá, gente? Eu só Resolvi arriscar Por isso que acho que o troço não quis colar Aí, gente Ela vai pro iluminador Ela passa iluminador líquido e pó Passa o cremoso E depois o pó por cima Esse iluminador cremoso Vou vir com o iluminador cremoso Aqui Iluminador em pó E taco por cima Isso é pra sair brilhando, né? Uhum Gente O iluminador vem e pá Na sua cara Olha isso Meu Deus Arrasane É um nude rosado? Carol, usa uma rosada Marrom Deixa eu pegar esse aqui mesmo Porque não é marrom Mas é alaranjado Dá nada Vou te dizer Laurinha Você não deu trabalho Laura do céu Menina O que é que foi isso? Que isso, gente Ó, deu tudo Foi errado Não conseguimos fazer Delineado gatinho Fizemos só um delineado fininho Eu nem tentei colar os cílios Porque eu sou péssima Pra colar cílios Então eu nem tentei Minha cunhada tentou Deu um sacrifício Mas conseguimos colar E tá soltando de novo Porque meu olho está lacrimejando Meu Deus Gente, que trabalheira que deu esse vídeo Que trabalheira Mas, nossa, a make ficou assim Ó Minha make ficou assim Eu achei horrível Porque eu não gostei Do Esfumado Mas Eu amei esse glitter holográfico Olha esse iluminado Olha isso Foi isso Bom, o meu ficou assim Eu adorei esse Iluminado Também não gostei muito Desse meu esfumado, né Eu acho que essa sombra Que eu utilizei É uma Caquinha Só dizendo assim Mas ficou assim Make Gêmea Feita por Laura Brito Que nos deu muito trabalho Fique sabendo isso Fique ciente Que você Que eu te xinguei muito mentalmente Eu também É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Não se esqueça de passar lá No canal da minha cunhada Que tem vídeo nosso lá também E não esquece de deixar O meu like aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo Comenta o que vocês acharam Dessa Meio Meio Essa merda Que a gente tentou fazer aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau